Nosso pai não era muito de presentear, então sempre quando ele vinha com algo para a gente, era de enorme satisfação, né? E um dos presentes que a gente já teve a partir dos 10 anos de idade foi bicicleta. E isso marcou muito para mim. A partir do momento que eu ganhei minha primeira bicicleta, eu aproveitei bastante e peguei o costume, aprendi a andar bem, gosto ainda de velocidade, essas coisas. Daí, aos 17 anos, a gente resolveu abrir uma loja pequena de bicicletas. Ano seguinte, praticamente, eu passei no vestibular e eu me afastei um pouco, porque eu pensei que pudesse alcançar um objetivo melhor através dos estudos, mas eu senti a necessidade de voltar para aquela atividade que foi uma das primeiras que eu aprendi a ter uma responsabilidade em minha vida. Eu sou formado em administração. Comecei a trabalhar com bicicleta, foi praticamente minha primeira experiência. Daí, meu pai também tem outro ramo de vida e eu dava uma força para ele, onde até hoje a gente mantém esse outro ramo, que é na área de bilhar. Quero ter minha independência e, para isso, eu estou me especializando naquela área que, desde criança, quando eu gostava de andar por aí, no meu primeiro presente, posso dizer que foi agradável. Eu até mantive um certo segredo, porque dizem que o segredo é a alma do negócio. Hoje, como eu já tenho 36 anos, eu tomo as decisões próprias. Entre aspas, eu convivo só com minha mãe, minha irmã no máximo. Com certeza, eles viram algumas fotos, começaram a falar comigo e aí começaram a dar aquele apoio, né? E por mais que tenha uma certa distância, um investimento inicial, mas que tem tudo para dar certo. Na verdade, eu já estou há três meses tentando montar um negócio próprio e comecei no fundo de quintal. Estou lá com algumas ferramentas, mas tive o conhecimento das melhores e eu estava na dúvida se eu iria me disponibilizar para tentar sacrificar algo e investir naquele ferramental. E aí eu vi que tinha uma escola aqui no Brasil, né? Nada melhor do que ter o conhecimento na escola para depois fazer o investimento maior, preciso. O que eu mais busco hoje é uma estabilidade. Então, daqui a cinco, dez anos, eu já quero ter escolhido algo do que estou investindo agora. Aí, amanhã, depois, eu já quero fazer algum investimento para abrir as portas para a clientela. E aí, quem sabe, possa estar vendendo, talvez, bicicletas, já prontas, isso e aquilo, aí eu vou entregar a deles. O parque tu, para mim, agregou muito e eu vou levar para a vida. Quero sempre retornar e estar vendo alguma coisa que seja atual. De volta para o futuro.